Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, rapaziada. Segundo vídeo aqui, desde quando eu comecei a voltar, né? Falei pra vocês, mano, ó, como é que é aqui, ó. Falei pra vocês que segundo vídeo já ia mostrar como que é a casa. E vou mostrar agora, né, mano, um vlogzinho aqui pela casa. Mostrar a casa inteira pra vocês. Tô aqui também nesse vídeo com o Benjamin, Beto, Lucy. Lá um alô. Salve, rapaziadinha. Tá jogando o quê? Qual que é o nome? Qual que é o nome desse jogo aí? Tênis. Tá jogando um tênis. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Benjamin agora vai ser o meu companheiro de vídeo. É isso mesmo, bate aí. Gravar vários conteúdos, rapaziada. De futebol, mano, vai ser tudo com ele, demorou? Hoje ele vai mostrar o quê? O resort Beto, Lucy. É resort, né, né, Manson? Tá, é resort, que a casa é gigante, mano. Gigante, gigante. Tá? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês aí, ó. Em primeira mão, rapaziada. É isso mesmo, rapaziada. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando like, se inscrevam no canal. Compartilha com o amigo, com a amiga. Porque um dia seremos... Quantos? Vamos ver se tu sabe. Quantos inscritos a gente vai ser um dia? 200 mil. 200 mil. Tamo com 100 mil, 200 mil. E é isso aí, rapaziada. Então, tamo pro vídeo. Bora. E aí, ó, rapaziada. Aqui a gente já tá na quadra aqui. Como que é? Do resort, né, Bê? Resort, vermelho. Na quadra. Tá um pouco sujo aqui, mas depois a gente dá uma limpadinha, não muda nada. É. E, ó, estamos aqui dentro da quadra. Aqui no meio tem essa parte aqui de... Como que é o nome aqui dessa parte mesmo? Área de tênis. Área de tênis, é isso. De vez em quando a gente joga um futsalzinho aqui, ó. Como que é a casa por fora, mano. É muito bonita. Depois eu vou lá na entrada da casa pra mostrar a entrada pra vocês também. Tem essa mesinha aqui. Explica aí, vai. Aqui tem o campão, né, de futsal. Campão não, né? Eles tem uma quadrilha de futsal legal aqui. Tem uma cestinha de basquete pra dar uma brincada. E uma rede de tênis pra dar uma jogada, né? E sempre passa um monte de helicóptero o avião aqui, ó. Por causa que nós tá em São Paulo, filho. Aqui tem três, dois aeroportos, não sei o que. É que aqui é só os milionários. Ali devem ser amigos. Ali é um amigo do nosso barbeiro, o Gabriel. É tudo amigos dos milionários aqui. E aqui, ó, rapaziada. Vou mostrar pra vocês essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó, a mesa de futebol. É de vocês já, sua mesa, né? Eu pensava que era do Lucas, mas a de vocês... Era do Lucas. Agora é nossa, sua mesa aqui de fut... Futmesa, rapaziada. Falei errado. Ó, a casa, mano, é muito linda. Falar pra vocês. Já mostra a piscina também. Aqui nessa parte aqui, rapaziada. Falam que é a parte gourmet, tá ligado? Que tem a churrasqueira, tudo. Aqui tem as paradas de treino do pai do Benjamin, tá ligado? Aí, ó, de Muay Thai, boxe, sei lá o que que é. Aí, ó, tem a parte também da churrasqueira aqui. Aqui, se não me engano, é um forno. Não sei, não. Deixa aí nos comentários qual que é o nome disso aqui, que eu não lembro, mano. Sei que aqui é a churrasqueira e tem a mesinha aqui, essas paradas. A mesa ficava quente, mas como começou a chover aqui, já tiraram. É isso aí. Aqui também é a parte onde nós cortamos o cabelo, né, mano? Aí, aqui tem essas árvores. Aqui, falar pra vocês que eu nunca vi. Aqui é o quê, Bê? Aí é um depósito. É tipo um depósitozinho que fica... Umas paradas aqui, tem um pneu, várias paradas aqui, certo? E aqui tem um banheiro, mano. Ó, tem uma... Aqui é o feminino, tem o masculino. Aqui tem um banheiro. Banheiro normal, né, mano? Vai que vem uma visita ou quando a gente estiver na piscina, quiser vir no banheiro, tem esse banheiro aqui pra não estar dentro da casa. E, moleque, aqui é o feminino. Ninguém sabe que eu entrei aqui, que é feminino, né? É isso aí, rapaziada. Essa é a parte aqui do lado da quadra, certo? Não é mansão Bertolucci, é resort. Porque são nove quartos e dez banheiros. Dez banheiros. Dez banheiros nessa casa toda, rapaziada. É muito grande, mano. Aliás, olha o que a gente joga aqui. Tem uma parte de plantação, fechar só o portão aqui pro cachorro não entrar, né? E aí, rapaziada, aqui tem essa parte da piscina, mano. Essa parte aqui é bem rasinha, a parte da piscina. Daí vai chegando aqui, ó. Fica muito fundo, mano. Tem essas cadeiras também, quando tiver no verão, pra pegar um solzinho, né? Essa parte aqui, se eu não me engano, é uns três metros, mano. Não parece ser, mas é, tá? Vou falar pra vocês que é gigante essa casa. Aí aqui, ó, tem dog da casa, o Snowzada. É, Snow? Dá um alô. Dá um alô. Dá um alô. Dá um alô. É isso aí. Aí aqui tem a parte dos treinos aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, primeiro eu vou mostrar pela parte que tá eu, minha mãe, o Marcelo e a Helena morando, que é mais ou menos nessa parte aqui da casa, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, que a casa é dividida, né? Que tem, tipo assim, ó, rapaziada. Essa parte aqui é a parte que eles moram, tá ligado? E essa daqui é a parte onde eu, minha mãe e minha família moram, né? Vou tá entrando por aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Chegando aqui, rapaziada, tem essa partezinha aqui, ó, que eu não sei muito o que é. Esse aqui dá uma passagem lá pra baixo, certo? Aí aqui é onde minha mãe estende as roupas aqui, parte de lavação, ó, as máquinas paradas, a minha mãe ali. Dá um alô, mãe. Alô. Vem. Aqui, rapaziada, é o quarto da minha mãe, só que ela não chegou à cama dela ainda, certo? Ainda não chegou à cama dela. A cama tá aqui no chão, mas daqui a pouco já chega a cama dela. É esse quarto aqui, do lado, é o da Helena, o quartinho da Helena. Também tá pra chegar as coisas ainda, não chegou. Tá faltando uma estantezinha, Rupera, essas paradinhas aí. Tá, na verdade, tá lá, ó, pra montar. É, tá aqui, ó. É só montar ali, meu pai ainda não montou, então é isso. Aí aqui tem o banheiro no quarto da minha mãe. Tá com essa toalha aqui, banheiro, bonitinho, da hora, ó. A pia, tudo da hora. Espelhinho. Vamos lá ver o meu quarto agora, vamos. Antes de mostrar o meu quarto, tem essa parte aqui que tá com um pouco da roupa da Helena, como não chegou ao roupeiro dela ainda, tá ligado? Aqui é lençol, toalha, essas coisas. Aqui é o meu quarto. Não, liguem, para a bagunça. Só tenho que montar a mesinha aqui também do computador, essas paradas. Tá com as minhas roupas tudo aqui. Ó os bonezinhos da macocha, olha o segredo que tem aqui, ó. É isso aí, rapaziada. O grêmio ali nunca pode faltar, né? Sempre tive. Aqui. Vou também fazer um videozinho depois, mostrando todas as minhas roupas pra vocês aqui no YouTube. Tem uns tênis ali, uns novinho que chegou, que aqui a rapaziada do YouTube não sabe ainda. Tudo uma bagunça. Tudo uma bagunça. Essa parte aqui é do Marcelo, que ele tá dormindo com a minha mãe por enquanto também. Cheio de tudo, tudo junto e misturado, porque como a gente veio de Floripa, né? Vai fazer dois meses, tem coisas que a gente tem que receber ainda pra montar. Então, a gente tá organizando, né? O Marcelo também, talvez fique no outro quarto, lá onde é o quadro da Helena. Aí, quando chegar na minha cama, eu vejo se eu boto a cama dela do lado da minha. Tudo uma coisa que a gente vai ter que se organizar. É isso mesmo. Aqui também tem um banheiro aqui, meu. Só não repara no espelho aqui. Esse espelho aqui tá meio ruim, tem que arrumar ainda. Tem uma coisa mais linda, teu pai também tem que ter um tempinho pra colocar ele na parede. Aí, aqui tá o meu banheiro. A parte de fora, eu vou mostrar pra vocês a garagem já já. E rapaziada, aqui é a divisão da parte onde a gente tá morando, pra parte onde a família do Bê tá morando, entendeu? Aqui pra baixo é a cozinha, vou mostrar pra vocês. A cozinha é da parte onde eu, minha mãe, meu pai e a Helena, mas já estamos morando, tá? Aí tem que descer essa escada aqui, chegando na cozinha. Certo, ó. Como que é? O sofazinho aqui. Lá é flor, porque esse sofá também ficou bem famoso, né? Ó, tem essas partes aqui. Tem até uma parte de uma pedra que o meu pai vai arrumar, vai fazer tipo uma lareira. Sei lá o nome dessa parada aqui. Aí, aqui, tá geladeira. Nessa parte aqui, rapaziada, ó. Tá umas paradinhas aqui, mas era... É parte de... Como que é o nome? Esqueci o nome, mano. Esqueci o nome dessa parada aqui. Mas é um bagulho bem famoso. É sauna. Aqui era sauna, rapaziada. Aí, aqui tem esse banheiro aqui também. E essa aqui é a parte onde a gente tá morando, rapaziada. Chegar agora aqui no estacionamento... Estacionamento não, caramba. Na garagem. Onde estão os carros, né? Na garagem. Já tem a motinha da Helena, a bicicleta dela. Tem o carro... Esse aqui é o carro da mãe do Benjamin. Da Dominique. E ali é do pai do Benjamin. Do Sérgio, ó. Mostrar pra vocês... Aqui tem uma passagem também pra entrar pra casa deles. Mostrar pra vocês como que é a casa aqui por fora, mano. Como vocês podem ver aí na thumb do vídeo, tem uma foto da casa, mano. Ó, como que é a parte da garagem aqui. Aqui é onde vai pra parte lá, onde eu passei pra vocês lá. Onde estendem as roupas, certo? Aí eu vou mostrar aqui, ó. Mano, vou mostrar pra vocês. Esse condomínio é muito bonito, rapaziada. Pra quem não sabe, mano, é o Tamboré 3. É em Alphaville, tá? Ó, como que é a casa por fora, rapaziada. Vou entrar aqui dentro da casa pra mostrar pra vocês como que é tudo certinho, ó. Como vocês podem ver. Tô entrando agora pela porta principal da casa. Mas tem aquelas portinhas ali também, só que não tá muito... Sei lá se tem como abrir, tá? Essa é o resort, na real, né? Ó, entrando na casa agora aqui, vamos ver. Ó, quem aparece aqui já. Aqui, rapaziada, ó. Vamos começar por essa parte aqui, certo? Aqui desce pra parte de estacionamento, a passagem que eu falei pra vocês que tem. Aqui é um banheiro. Como? Caramba, esse banheiro é bonitão, hein? Isso aí, rapaziada. Ó, quem não sabe, cortei o cabelinho hoje. Fazendo eu vou essa semana, vai sair vídeo lá no TikTok. Então fiquem de olho. Vou tá deixando o TikTok aqui embaixo aqui, ó. Também, o editor vai tá deixando. Tá, mostrei ali. Essa porta aqui, rapaziada. É uma passagem pra cozinha. Ó a cozinha deles, como é que é? Muito bonita, mano. Tem essa janela aqui também. Dá pra ver tudo certinho, ó. Geladeira igual a nossa. Aqui é a mesa. Tem outra mesa ali também. Já mostro pra vocês. Lá o B de novo. Lá. No fundão lá, ó. Tão vendo lá? Lá o B lá, ó. Jogando um. Esqueci o nome daquilo de novo. Aí aqui, rapaziada, tem uma sacada. Vou mostrar aqui pra vocês a sacada que tem aqui, ó. Muito bonita também, mano. Tem outra potinha aqui. Não sei se essa daqui abre. Mas aí, ó. Mostra a garagem ali embaixo também. E é isso. Ó, aqui é a segunda mesa que tem. Tem aquela dali. Tem essa daqui também, ó. Bem da hora, bem bonito. Tem essa escada aqui que vai pros quartos. E tem mais dois antenas. Esse andar aqui tem mais um em cima ainda, tá? É gigante a casa, mano. Aqui é a sala. Ali fica o projetor ali, que, né, na TV é no projetor. Aí aqui, ó. Tem essa parte aqui do pátio. Vou mostrar pra vocês como que é. Tem esses sofazinhos aqui. Parece tipo uma casa de praia também, mano. Com esses sofazinhos aqui, né, ó. Aí também tem essa parada aqui do futebol. Que é de... Não, fute mesa, na real. Eu confundo. Fute mesa. Aí aqui é onde tem os treinos do pai do Benjamin e do Sérgio. É os treinos dele. Aqui também tem esse pátiozão aqui. E aqui tem outra passagem pra entrar pela casa. Aqui poderia até um carro que passa, eu acho. Se não tivesse esse portãozinho aqui, passaria um carro suave. E é isso daí. Aqui é o pátio. Já mostrei a pátio. Agora eu vou mostrar a pátio lá de cima deles lá, beleza? Tô tentando convencer esse cara pra ir lá mostrar o quarto dele. Ele quer que eu vá sozinho, mano. Caraca! Porque a casa é dele, o quarto é dele. Não é... Não é minha, cara. É nossa casa. Tá, então vamos lá comigo lá. Vai lá, filho. Eu tô vivendo. Não, não. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Vai lá, cara. Editor, pode deixar o arroba dele aí, deu pra geral seguir. Pô, olha ali, tá vendo? É aquele ali, bem aquele ali que eu tô mostrando ali. Rapaziada, eu só tô indo ali, viado. Só vai ali. Sozinho, mano. Vai me deixar sozinho nessa mesma? Não. Filho, é só ir ali, mostra. Tem cama, tem clothes, tem... Demorou, demorou, demorou. Não deixe o arroba dele não, editor. Tô zoando, deixa assim. E aí, rapaziada? Olha, eu achei perdido aqui na casa. O pai do meu, o Sérgio. Vou estar deixando o Instagram dele aí também. E aí? E aí, Sérgio, como é que tu tá? Beleza? Como é que tá achando aqui, estar morando em Sampaio? Dois meses que a gente tá aqui, tá super bom, cara. Tá super bom a casa do jeito que a gente gosta. Tem tudo aqui pra fazer, tem espaço pra treinar, tem quadro pra jogar, pra fazer um churrasquinho. Tem os vizinhos, gente boa aqui na rola. É, tem vários vizinhos da hora. É, vocês aí, tá tudo integrado aí, tá top, velho. Tá top demais isso aqui. Então é isso daí, então. Mostrar os quartos lá agora. Vão lá seguir ele, rapaziada. Tá deixando aqui, tem o canal no YouTube também. Vou botar o Sérgio Bertolucci na busca. O Sérgio Bertolucci vai achar tudo. Do exercício é com ele mesmo. Vamos lá subir agora, mostrar o quarto do B, como é que é. Falou pra subir. Aqui tem a parte dessas escadas aqui, que também é bonito pra caramba. Tem a parte aqui, acho que a Lúcia e a Helena brincam aqui, tá? Também tá dando um pouco de eco, né? Mas também... Ah, esqueci de mostrar, ó. Tem um elevador, mano, pra vocês aqui também. Vou mostrar depois, andando no elevador. Tem a sacada aqui também, que dá passagem pra todos os quartos, na real, ó. Tem essa lareira, sei lá o que é o nome disso, rapaziada. Mas tem isso também aqui. Aqui é o quarto da Dominique e do Sérgio. Eu nunca entrei ali, não vou entrar porque é o quarto deles, né? O lugar deles. Vou mostrar só o quarto do B e depois lá em cima como que é, ó. O quarto do B, mano, é o primeiro. Ó, como é que tá? Deixa eu ligar a luz aqui. Quarto do B. Vamos mostrar a roupa dele. O cara é bagunçado pra caramba, tá, rapaziada? Ele é bagunçado, mano. Olha como é que é. Ele é bagunçado, cara. Ele é bagunçado. Vários bonezinhos ali também da hora. Tem um cocôzinho ali. Aqui tem as camisas... Ah, aqui é igual o meu. Aqui é ajeitadinho até. Mais ou menos, Benjamin. Mais ou menos. Aí tem aqui também, ó. A roupa dele aqui, a caminha dele. Aqui tem computadora, cadeira game. Vou comprar uma também. O banheiro dele é o mais bagunçado da casa, mano. É o mais bagunçado. O B é bagunçadão. Igual, viu, né, mano? Mas é isso. Aqui é o quarto do B de ligar a luz. Vamos lá mostrar lá em cima agora. Aqui, rapaziada, ó. Mais pra frente, deixa eu ver. Aqui, vou falar baixo. Tem o quarto da Eva, né? Vamos ver como é que ela participou no vídeo, né? Mano, aqui pode abrir? Ah, tá aqui ali. E aqui? Aqui é o quarto de visita. Opa, nunca entrei aqui também. Nunca entrei aqui. Olha como é o quarto de visita. Melhor que o meu quarto, o quarto da visita. Tá doido. Ó, aqui tem essa janelinha aqui. Da hora. Esse é o quarto de casa. Mas que quarto de visita, hein, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse quarto de visita aqui, hein? Olha o banheirinho. Credo! Aqui, rapaziada. Tudo certinho pra visita, né? Tô mostrando a casa. Vamos subir a isso agora. É a casa, não. Vamos subir a isso agora. No negócio, né? É. Ela tá lá? Tá, diga aí. Rapaziada, aqui. Descendo essa parte aqui da escada vai parar ali na divisão das duas casas. E subindo aqui mais ainda. Subindo, subindo. Cuida pra não bater a cabeça aqui, mãe. Subindo mais um pouquinho, subindo mais um pouquinho. Chegamos aqui, onde que é? Qual que é o número daqui? É o Solton. É o Solton. Solton. Ligar a luz. Não ligar a luz, tá? Aqui é o quê? Aí é... Abre. Ó. É uma... Nossa, eu não sabia que tinha isso. Não. Não. Aqui não tem... Aqui é um cofre? Não, aí é o boiler. Fica o quê? O boiler. O que é boiler? É... É... Essa é a dor de água. Ah, tá bom. Não, foi do outro lado, né? Que chegou o fogo uma vez. Ó, rapaziada. Aqui é o quê, mais ou menos? Uma sala de jogos, praticamente. Tem várias paradas aqui, a da Eva. Ela não fica brava sem mostrar, não. Se ficar também, é azar. Ó, tem outra sacada aqui em cima. Ó, a parada aqui de música da Eva. Tá muito escura, mas aí, ó. Ela é bem... Cantora. Violão. Já cantei ele naquele microfone ali. É violão? Guitarra? Guitarra. Bom, aqui tem um banheiro. Uma suí... É suíte que fala? É uma banheira. É uma banheira. Aí, rapaziada. Como é que é? Ah, ela lê inglês muito bem também, tá? Aí, mandou bem. É isso aí. Vamos agora... Tem mais alguma coisa pra mostrar? Não, não tem mais. É, tem escritório, quase lá. É, sim. Ali não tem como entrar, porque é coisa deles, né? E aí, rapaziada. Já tô aqui com a minha mãe já, a Dominique. Vai demorar pra sair da reunião. Ela vai sair da reunião só mais tarde, mano. Agora... Que hora é agora, mãe? Agora 3h46. É até as 4h30, acho. 4h30, daí vai demorar. Então, já vou encerrar o vídeo aqui. Próximo vídeo, talvez, eu mostre ela. Vou estar fazendo vídeo aqui com ele também. Vai ter vários conteúdos aqui pra vocês, beleza? Então, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Só aparecer aqui mesmo pra mostrar a casa pra vocês junto agora. Próximos vídeos eu vou estar aparecendo com mais conteúdo da hora pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Se gostar desse vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a amiga ou com o amigo. Porque nós já seremos 200 mil inscritos. Então, é isso aí, rapaziada. Um beijão e até o próximo vídeo.